Fala aí pessoal, beleza? Seja vindo a mais um vídeo Galera, eu vim mais a vocês que tem um novo pacote, o GC gratuito aí por tempo limitado Já peço pra você deixar aquele like aí, bora até alcançar galera 300 likes, 300 likes é pouquinho Se inscreva no canal se você não for inscrito pra você sempre tá ganhando tem gratuito Sempre tem novos pacotes GC gratuito, ou mesmo limited GC gratuito fácil de ganhar Eu sempre tô fazendo vídeo avisando, são vários vídeos todos os dias Então galera, o seguinte, o pacote é esse daqui, né? O link tá na descrição, pelo que eu vi vai ficar gratuito por alguns minutos, né pessoal? E depois provavelmente vai ser pago, né? Como vocês podem ver, é um pacote completo, né galera? Interessante, né galera? Esse pacote aqui é bem fininho, né galera? Esse tipo de item, não sei não, porque o Roblox parece que tem um limite pra fazer pacote, né pessoal? Quando o pacote é muito pequeno assim, né galera? O Roblox deleta, né? Então pode ser que esse item Roblox delete, né galera? Porque teve aquele bonequinho lá, né galera? Que ficou famoso no Roblox, que era de palito O Roblox deletou porque não tinha muita massa Então pode ser que esse também seja deletado Ou não, né? Só tô falando aí É só você comprar aqui, o link tá na descrição É isso galera, eu vou ficando por aqui, nós vemos então no próximo vídeo E aí Vamos lá.